A terceira vara cível da capital é uma das unidades atendidas pelo programa Justiça Efetiva e segundo o juiz titular Henrique Teixeira, em pouco tempo de trabalho, a diferença já está sendo sentida por aqui. Nós conseguimos agora dar uma enxugada na vara, graças à Justiça Efetiva, nós caímos de 5.700 processos para 5.300, apenas em dois meses, dois, três meses, tá certo? Nós encaminhamos para a Justiça Efetiva cerca de 500 processos, estamos encaminhando mais 100 hoje, então no total vão ser 600 processos preparados para a sentença. A Justiça Efetiva vem e nos ajuda a sentenciar, então essa sentença é a resposta nossa para a sociedade. Quem é juiz ou a ação, quem é a resposta da Justiça? Qual é a resposta da Justiça? Sentenciar, aquela solução. Então o Justiça Efetiva faz prolatar essa sentença de forma mais rápida possível e está sendo muito célebre. Ele explica que a atuação do programa vai além do auxílio no gabinete, prolatando sentenças. O apoio se estende também até a Secretaria da Vara, que muitas vezes trabalha sobrecarregada. A Justiça Efetiva vem e ajuda a Secretaria da Vara a cumprir aqueles atos judiciais, atos oriundos de decisões, de despachos, de sentenças. E com isso acabam os gargalos, os gargalos, quais sejam, de sentenças que aguardam algum tempo para serem prolatadas e os gargalos da Secretaria que muitas vezes estão assoberbadas pelo volume de despachos, de atos judiciais decorrindo daquelas centenas de milhares de processos. Então a Justiça Efetiva faz isso. Ela melhora, ela saneia, ela na verdade diminui o número de processos da Vale, nos ajuda a trabalhar com maior tranquilidade e mais satisfeitos. O programa está em atividade há um ano e já passou por diversas unidades. Na sexta vara cível de Arapiraca, comandada pelo juiz Giovanni Jatubá, apenas nos dois meses iniciais de atuação do Justiça Efetiva, foram sentenciados mais de mil processos que estavam parados. Lá, foram quatro meses de trabalho no total. De acordo com o desembargador Domingos Neto, que é o coordenador da iniciativa, em 2020 o objetivo é atender cerca de 27 unidades espalhadas por todo o Estado. Na realidade, nós gostaríamos de passar em todas as unidades do Estado, mas nós sabemos que é humanamente impossível. Mas para esse ano, nós temos já um cronograma elaborado, em parceria com a nossa coordenadoria. E vamos visitar não só as várias das capitais, mas algumas várias do interior. Há exemplos de Atalaia, de Marechal de Odoro, estamos visitando Mata Grande, já visitamos algumas unidades de Arapiraca. Então, assim, há uma preocupação no auxílio daquelas unidades em que pareçam ser mais problemáticas no sentido de tramitação. Segundo o desembargador, uma novidade é o apoio do NUJEP nas ações que serão desenvolvidas este ano. Vamos nos auxiliar utilizando uma ferramenta virtual de identificação de necessidade de vinculação e, com isso, eles analisam os processos da unidade, identificando esse processo, sugerem a suspensão ou sugerem já o julgamento de acordo com aquele tema que foi julgado no Tribunal Superior.